Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal 1001 Utilidades e eu vou te ensinar agora como você vai fazer para detetizar sua casa, para proteger sua casa inclusive de escorpião, né? Então é desse material basicamente que você vai precisar aqui, tá? Uma garrafa vazia, essa garrafa tem 2 litros, né? 2 litros de tamanho, tamanho não, né? Mas o espaço dela é de 2 litros, tá? Você vai precisar de uma tampinha, essa tampinha ela tem um furo, percebe aqui que ela tem um furo que foi, como foi que eu fiz para fazer esse furo aí? Eu esquentei a ponta de uma faca durante mais ou menos uns 10 segundos e fiz o furinho aqui, tá? Então fiz um furinho aqui, você vai precisar desse produto aqui que seria o K.O. Trini Deixa eu ver se o celular ele foca aqui K.O. Trini, né? SC25, esse produto é muito bom, tá? Esse produto aqui, ele tem um detalhe que é o seguinte, por exemplo Se você for colocar ele dentro de casa Se você for aplicar esse produto dentro de casa Você vai ficar tranquilo aí durante mais ou menos uns 5 a 6 meses, ok? Agora se você for aplicar ele externamente Aí você vai ficar seguro, digamos, entre 2 a 3 meses Mais ou menos isso Essa aqui tá a caixinha dele, é o mesmo produto, ele tava aqui dentro, tá? Então só pra você conhecer K.O. Trini, esse produto realmente é muito bom Ele vai proteger Deixa eu abrir aqui, que eu acho que tá aqui nesse local Ele vai proteger inclusive disso aqui, ó Ele vai proteger de barata, né? Vai proteger de formiga Vai proteger de mosca, por exemplo Então, por que isso é bom pra escorpião? Aliás, isso não é bom pra escorpião Isso é ruim pra escorpião, né? Eu até falei que eu ia aplicar um remédio pra escorpião Não, porque o escorpião não está doente Eu vou aplicar um veneno, na verdade Então, aqui o que é que acontece? Ele é ruim pra escorpião Ele mata o escorpião Não é que ele mata, ele afasta o escorpião Porque o escorpião vem atrás de barata E como ele afasta justamente a questão de barata Afasta a questão de mosca, né? De formiga Então você vai ficar livre de formiga Vai ficar livre de barata durante um bom tempo Realmente ele funciona, tá? Ele funciona mesmo Esse produto aqui eu encontrei Em Recife, aqui No atacado dos presentes Você pode encontrar Em lojas veterinárias, por exemplo Você pode encontrar em lojas que vendem produtos Referentes à agronomia, né? Enfim Você pode encontrar ele em diversos lugares Então o caotrina, ele realmente funciona E eu vou explicar agora como é que a gente vai fazer, tá? O que eu vou fazer basicamente é o seguinte Eu vou retirar Essa tampa daqui De dois litros Eu estou usando uma mão só Porque a outra eu estou utilizando o celular Aqui, estou segurando o celular Aqui você vai retirar essa tampinha E muito cuidado Porque eu não estou usando luva aqui Mas ele indica que você utilize a luva, tá? Então é preciso você ter cuidado com isso Ele indica que você utilize a luva Então eu coloco o caotrina aqui Ok? Ele tem esse aspecto mesmo leitoso Coloco o caotrina aqui E o que é que eu vou fazer? A partir de agora eu vou colocar água O que eu gosto de fazer Eu vou dar um corte no vídeo Você não vai ver Mas eu vou te explicar O que eu gosto de fazer é colocar água também Um pouquinho aqui dentro Para aproveitar o máximo E derramar aqui Então você derrama essa quantidade E você tem aqui Você pode preencher Até mais ou menos dois litros Até chegar aqui perto de dois litros Você preenche Depois você vai mexer um pouquinho E a partir daí você vai aplicar Eu vou dar um pausa aqui no vídeo Um corte E quando estiver tudo pronto Aí eu vou mostrar como é que você faz A aplicação dele, tá? Bom, então está aqui, né? O caotrina, ele foi preparado Para você ter uma noção De como é que ele é concentrado Eu coloquei só aquela quantidade Do produto, né? E aí coloquei água Até mais ou menos aqui Eu poderia ter colocado até aqui em cima Mas aí eu quero deixar um pouco mais concentrado Eu botei menos, tá? Por que também? Porque é uma quantidade boa Dá para você detetizar, né? Para você proteger a sua casa aí Com essa quantidade aí Dá para você proteger direitinho, ok? Outro detalhe que eu queria te falar É o seguinte Se você tiver animal em casa Muito cuidado com isso Os gatos, eles são mais tranquilos Mas cachorro, geralmente Quando vê um liquidozinho assim Pode ser que ele passe a língua Então eu não recomendo você fazer isso Com o seu animalzinho em casa O que é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar rapidamente aqui Onde é que eu passo o caotrine E você vai fazendo isso na casa toda, tá? E eu vou te falar dos pontos mais importantes Agora, quando você for fazer Se você tiver um cachorrinho É interessante que pelo menos Durante 24 horas Aí você fique cuidando do seu cachorro Para que ele não tome o caotrino Porque senão você vai ter Uma preocupação muito grande Isso aqui é completamente tóxico Inclusive eu coloquei a luva Porque quando eu fui mexer aqui O que foi que eu fiz? Eu coloquei a água e comecei a mexer O que aconteceu é que respingou um pouco Aí eu tive que lavar a mão com água corrente Com sabão E aí eu coloquei a luva Só para você entender como realmente É importante você fazer com a luva Aqui está com o furinho Eu não sei se você está conseguindo enxergar Pronto, agora ele está conseguindo enxergar aqui Ele focou O celular focou Então você vai aplicar basicamente por aqui Pelo rodapé Você vai aplicando pelo rodapé Pode ficar tranquilo que não mancha Ele não mancha a sua casa Você vai aplicando por todo o rodapé Interessante você aplicar, por exemplo Na entrada da porta É muito interessante isso Entrada da porta Se você quiser Você pode aplicar, por exemplo Daqui de cima também Você vai aplicar aqui em cima Porque o escorpião costuma subir Então você aplica aqui em cima O líquido é branco Talvez, eu não sei se você está conseguindo enxergar Mas Está conseguindo aqui, né? Pronto, você aplica aqui Que ele vai descendo Esse líquido todo E o que você vai fazer? Você vai aplicar, por exemplo Por entre as portas Você está percebendo que aqui tem uma manchinha, né? Essa mancha vai desaparecer Então pode ficar tranquilo Que não mancha a tua casa Não mancha a parede da casa Por exemplo, aqui eu vou fazer também Vou colocar por aqui Porque ele vai descer pelo rodapé, né? Aqui ele vai descer pelo rodapé Se uma barata, por exemplo Quiser subir por aí Não vai conseguir subir E uma coisa que eu aconselho que você faça também É isso aqui, ó Na frente da porta Pode fazer na frente da porta E você deixa enxugar Se você quiser limpar a sua casa, por exemplo Eu aconselho que você deixe o produto aí Por pelo menos Pelo menos umas 24 horas Para você O produto ficar fixado, né? E aí depois você pode passar um pano aí Normal Viu? E essa mancha daqui Está aqui porque eu passei agora Mas definitivamente pode confiar Porque esse produto Ele não mancha Esse produto Ele realmente Ele não mancha E eu vou te mostrar mais uma vez A capa do produto Eu vou detectar aqui a casa, né? Que inclusive essa semana Apareceu um escorpião muito pequeno Que a gente acredita que veio de fora Veio de outra casa Eu estou aqui no 14º andar Só para você ter uma ideia aqui Onde é que eu estou Eu vou te mostrar Porque você pode estar Morando num edifício alto E achar Que Não chega escorpião aí Mas chega Né? O escorpião Ele apareceu exatamente aqui na sala Mais ou menos nessa região Aqui perto do sofá Então provavelmente Ele veio por ali, ó Pela porta O que é que eu vou fazer? Depois que eu aplicar na casa toda No rodapé Nas entradas Inclusive até no ralo do banheiro Que é interessante você fazer no ralo Aí eu vou para a parte de fora Porque eu sei que vai sobrar Eu vou para a parte de fora E vou colocar também na parte de fora Inclusive até nas janelas Se você mora numa casa Você pode aplicar por aqui, ó Nas janelas, entendeu? Nessa parte de fora aqui Lembrando que nessa parte de fora Ele vai durar aproximadamente 3 meses, tá? Então espero ter ajudado você Realmente é um produto que funciona E é um produto muito barato Comprei ele por aproximadamente 16 reais por aí Mas já achei ele por 14 reais Então é um produto que vai funcionar muito bem para você Para você se livrar do escorpião